Bem vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tapaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like As minhas coisas, de repente, estão tristes Compreenderam que não existe nada mais entre nós Meu violão caiu de cima do armário Suas cordas arrebentaram, dando adeus à minha voz O meu caçaco com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta e de tristeza desmontou Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Até meu carro já não tem velocidade Pois ele sente saudade de quando andava com você Meu telefone que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio sempre certo trabalhou Não é possível Não é possível, sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado minhas coisas com você Não teria acostumado minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria me perder Não teria acostumado minhas coisas com você 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 Não teria acostumado minhas coisas com você